É graças ao romantismo que se pode falar de uma poética do fragmento enquanto tal, ou seja, o fragmento absoluto, original, fragmentário em sua origem, por princípio e finalidade também. A categoria do fragmentário, a noção mesma de fragmento, pressupõe quebra, ruptura, despedaçamento, ao passo que poética, a noção de poética, implica as ideias de fazer, criar, compor, produzir. Dito isso, e já que o uso corrente do termo sugere o resultado de uma fragmentação sofrida, seja por um texto, uma pedra ou qualquer elemento natural, não é paradoxal falar de uma poética do fragmento? Indaga-se Pierre Garrigue, autor de um primoroso estudo sobre diferentes poéticas do fragmento, nas letras e também nas artes visuais, como na escultura. Seria equivocado e anacrônico falar de poéticas do fragmento antes do romantismo, esse fenômeno de repercussão universal, que se costuma retratar como o outro sinistro do iluminismo, sua irmã problemática, a ovelha negra, o contraponto antirracionalista ou irracionalista, antidogmático, antimoralista do idealismo. Choran escreve aforismos e é autor de aforismos, certamente, mas a forma aforismática, tão normalmente associada aos moralistas franceses, não esgota a densidade poética da sua escrita, sobretudo em francês. Dito isso, cumpre discernir duas formas elementares e complementares, dois princípios em concurso na economia do logos choraniano, o aforismático e o fragmentário. Eles se interpenetram e se misturam. Aforismos podem ser mais ou menos fragmentários e, quanto mais o forem fragmentários, mais a abertura, a margem, as lacunas, os pontos de suspensão, os silêncios, dizem e significam, tanto quanto o escrito, o que está formulado, e, portanto, necessariamente determinado, emparedado, encurralado, entre aspas, pelas palavras. Inversamente, quanto menos fragmentário, ou seja, quanto menos reticente, aberto, indeterminado em seus contornos, mais capsular, sintético, delimitado, cerrado o aforismo. A julgar pela etimologia, a raiz da palavra aforismo remete à visão perspectiva e limite fixado pelo olhar. Horizonte é a palavra-chave, ao passo que o fragmento tende ao pluri-perspectivismo e ao a-perspectivismo, à explosão da visão perspectiva e do horizonte mesmo em uma miríade de vislumbres, apreensões e pontos cegos. Aforismo é enquadramento, determinação, limite, peras em grego. Fragmento é esquartejamento, desmoronamento poético em direção ao ilimitado e indeterminado, a aperon em grego. Abertura ao infinito e ao inefável. Um é de natureza gnômica, paideútica, didascálica. O outro parece tender à agnosia e à afasia, ao paradoxo e à aporia, tendo a intenção fragmentária como seu princípio e fim, a despeito de toda pretensão pedagógica, comunicativa, edificante. A relação entre fragmento romântico e aforismo é uma de herança e filiação. Schlegel se inspira nos aforismos de Chamfort, Pensee, Maxime e Anecdote para conceber a sua poética do fragmento. Os românticos olham para o passado, para a tradição e suas formas literárias, para conceber algo inédito. Buscam conciliar modernidade e antiguidade em um work-in-progress infinito, Inspirando-nos em Antoine Compagnon, diríamos que o fragmento é o aforismo mais a liberdade dos românticos. O destino moderno do tradicional aforismos seria morrer poeticamente, implodir, desmoronar, arruinar-se, seguindo o exemplo de Deus e do sujeito clássico, metafísico, que se constituía a sua imagem e semelhança. Imago Dei. Duas crises, duas mortes historicamente determinadas que se encontram pressupostas na insurgência romântica do fragmento. Poesia, romance, música, filosofia, panfleto, artes visuais, poéticas diversas de um mesmo princípio fragmentário na modernidade. Em termos ideais, poder-se-ia dizer que há uma gradação infinitesimal entre uma coisa e outra, digamos entre o fragmento absoluto e o aforismo perfeito. Ambos coincidem no fato de serem assistemáticos, e o fragmento ainda mais que o aforismo, de não se prestarem a sistemas de pensamento, tal como Encant, Hegel ou mesmo Schopenhauer, ainda que este último também tenha se dedicado aos aforismos paralelamente ao seu sistema filosófico idealista. Choran não está preocupado em definir a priori se vai sair uma coisa ou outra, apenas saia assim ou assado, mas dessa forma ou daquela, espontaneamente. Ele não tinha nenhum interesse pelo que julgava ser meros preciosismos, distinções teóricas irrelevantes, que na prática, no fazer da coisa, nada tem a dizer. O aforismo, fogo sem chama. Compreende-se que ninguém queira se aquecer com ele. Só cultivam o aforismo os que conheceram o medo no meio das palavras, esse medo de desmoronar com todas as palavras. Seria isto um aforismo? Poder-se aí argumentar que os atributos aqui vinculados por Choran ao aforismo seriam a fortiori, definidores do fragmento, sempre paradoxal, atópico, aporético, fogo sem chama, esse medo no meio das palavras, de desmoronar com todas elas. Tudo isso denota uma meontologia crítico-poética que seria própria do fragmento, antes que uma ontologia ético-normativa, típica da forma aforismática tradicional. Muito mais do que o aforismo, o fragmento é sem fundamento, sem chão, entre aspas, Grundlos em alemão, sem paternidade, sem identidade determinada, tão vazio quanto paradoxal, aporético, de aporia. Nele nunca se entra e dele tampouco se sai, por falta da diferença clara dos limites. Ele não começa nem termina nada, por falta da delimitação clara, do dentro e do fora. O fragmento é vertiginoso. O que ele comunica a priori é sua própria condição fragmentária, seu paradoxo fundamental, o de ser infundado, a despeito de todo teor do seu conteúdo mesmo. Pode referir-se ao mundo, a Deus, à história, ao amor ou à sexualidade. Será sempre, implicitamente, um statement meontológico na dualidade entre ironia e melancolia, um statement meontológico da impossibilidade de toda certeza, de todo conhecimento, no sentido de episteme, de toda visão, entre aspas, horizonte, mundo. Seturane quer dizer o fragmentário e fazer uma poética do fragmento, mas fala em aforismo em vez disso. Talvez seja porque este último, sendo mais convencional, possui maior penetração, suscita uma familiaridade imediata de que carece o fragmento, tão temerário, que nasce morto, sem vida. Isso, essa indiferença intuitiva da parte de Tioran, não é nenhum problema, nenhuma deficiência. O mais importante é destacar que o autor romeno de expressão francesa não apenas pratica diversas poéticas do fragmento, de onde uma polifonia fragmentária é dispersiva, paródica, porque dissonante. Como ele tem plena consciência disso, formulando explicitamente sua exigência fragmentária, que ele remete a Nietzsche e não aos poetas românticos. Creio que a filosofia não é mais possível senão como fragmento, na forma de explosão. Já não se pode meter-se a escrever capítulo atrás de capítulo, como se fosse um tratado. Neste sentido, Nietzsche foi sumamente libertador. Foi ele quem sabotou o estilo da filosofia acadêmica, quem atentou contra a ideia de sistema. Ele foi libertador, porque depois dele pode-se dizer qualquer coisa. Agora, somos todos fragmentistas, inclusive quando escrevemos livros de aparência coordenada, o que combina com o nosso estilo de civilização. Cumpre a sinalar, uma vez mais, a liberdade fragmentária, tendo em vista a função epigramática, comunicativa de modo geral, gnômica, do aforismo, o que instaura no fragmento romanticamente concebido desde o seu nascimento, entre aspas, certa crise de identidade e de ser. Crise ontológica, portanto. Se o ensaio de Montaigne e os aforismos dos moralistes são gêneros discursivos, já modernos em sua especificidade, o fragmento romântico seria sumamente moderno. A modernidade mais a liberdade, assim como Antoine Compagnon diz que os antimodernos são a liberdade dos modernos ou os modernos mais a liberdade. Também é importante assinalar a intencionalidade, a virtude antitotalitária do discurso fragmentário. Segundo Churin, no sistema, só fala o controlador, o chefe. O sistema é sempre a voz do chefe, razão pela qual todo o sistema é totalitário, ao passo que o pensamento fragmentário permanece livre, antitotalitário. Ora, é tão razoável dizer de Churin que é reacionário, entre aspas, quanto dizê-lo do romantismo enquanto tal, esse conjunto tão plural e polifônico de artistas e pensadores, criadores e críticos de suas próprias criações. Churin não é contra o moderno enquanto tal, apenas. O seu protesto é contra a existência mesma, o ser enquanto ser, ou, em glosa teológica, a criação fracassada, esse primeiro ato de sabotagem, como lemos nos silogismos da amargura. De resto, o autor do breviário de decomposição saúda a modernidade à sua maneira, idiosincraticamente, como uma era crepuscular, decadente e, por isso mesmo, interessante, instigante, infinitamente intensa e sem substância, em que o fardo da tradição, essa covardia ancestral de que ele fala no breviário, cede lugar à vertigem da ruptura permanente, à heresia do movimento e da mudança cada vez mais intensos. Deixemos isso claro, Churin é antimoderno por excesso de modernidade, por sua política da heresia permanente. Ele pertence à modernidade, de direito e de facto, e pode-se dizer que depende dela para dar vazão às suas blasfêmias cósmicas. Churin não sobreviveria antes dos tempos modernos. Se tivesse vivido no auge da cristandade, teria certamente acabado na fogueira. Como Nietzsche ou Kierkegaard, com suas verdades de temperamento, são pensadores nos quais se sente que em qualquer momento em que houvessem aparecido, teriam sido semelhantes a si mesmos, despreocupados de sua época, extraindo seus pensamentos de seu próprio fundo, da eternidade específica de suas taras. Só tomam de seu meio os contornos, algumas particularidades de estilo, alguns aspectos característicos de uma evolução dada. Apaixonados por sua fatalidade, evocam irrupções, fulgores trágicos e solitários, próximos do apocalipse e da psiquiatria. Um Kierkegaard, um Nietzsche, mesmo que houvessem surgido no período mais anódino, não teriam possuído uma inspiração menos fremente, nem menos incendiária. Pereceram em suas chamas. Alguns séculos antes teriam perecido nas da fogueira. Cara a cara com as verdades gerais estavam destinados à heresia. Pouco importa que os devore seu próprio fogo ou o que lhes preparam, as verdades de temperamento devem ser pagas de uma maneira ou de outra. Cumpre assinalar a ironia, o caráter fortemente irônico do pensar-dizer tioraniano, do seu logos, ainda mais no contexto de sua écriture francesa, nos silogismos da amargura, por exemplo. Ironia e fragmento encontram-se intimamente vinculados no romantismo, como ademais melancolia e fragmento ou discurso fragmentário. Ironia e melancolia são como irmãs siamesas, inseparáveis no logo tioraniano, de onde a dualidade, a ambivalência, o hibridismo, essa impureza essencial da obra tioraniana. A imagem poética do abismo, tão presente nela, tão familiar, como em Nietzsche também, tem a ver com isso. Segundo Isaiah Berlin, tratar-se-ia da obsessão tipicamente romântica com o profundo enquanto tal, de onde o deprofundis de Oscar Wilde, a ideia de uma profundidade insondável e inesgotável, infinita, infundada. Apenas tem convicções aquele que nada aprofundou, escreve Tioran em Do Inconveniente de Ter Nascido, um de seus mais distintos livros franceses, retomando, numa fórmula lapidar, a seguinte reflexão, aliás belíssima, contida no livro das Ilusões, de 1936. Quem refletiu muito sobre a eternidade, a morte, a vida, o tempo e o sofrimento, é impossível que tenha um sentimento definido, uma visão precisa e uma convicção determinada sobre todas essas coisas. Só tem um sentimento definido da morte os que a pensaram e sentiram pela metade. Não se pode ter uma visão precisa do sofrimento e é impossível ter uma convicção determinada sobre a vida. Quando te fundiste neles e foste subitamente ou alternadamente eternidade, morte, vida, tempo e sofrimento, é impossível amá-los sem odiá-los. Um furor admirativo, uma aversão extática e um tédio sedutor te aproximam e te afastam deles. A ambivalência e a ambiguidade pertencem às realidades últimas. Estar com a verdade contra ela não é uma fórmula paradoxal, porque todos os que compreendem seus riscos e revelações não podem deixar de amar e de ao mesmo tempo odiar a verdade. Quem acredita na verdade é um ingênuo, quem não acredita um estúpido, a única via reta passa pelo fio da navalha. Este é o insolúvel afetivo de que se fala nos silogismos da amargura, um insolúvel afetivo e não racional intelectivo. Enfim, vemos reunidos aqui nesta amostra representativa de um pensamento tão paradoxal, tão abismal, ceticismo e intuicionismo místico, fatalismo trágico e revelação extática, entre outras tendências aparentemente incompatíveis. Dualidade e ambivalência como pertencentes às realidades últimas, de onde a unidade é inviável, a impossibilidade de um sentido último e unificador da existência. Terminologia de um pensamento metafísico heterodoxo, intuitivo e experimental, orgânico, uma metafísica negativa e fragmentária, não sistemática, não dogmática, antes adogmática, metafísica da precariedade do ser. Falávamos de ontologia em oposição à meontologia, enquanto a primeira ontologia designa teoria e pensamento acerca do que é, o ente e o ser das coisas, o segundo, meontologia, designa inversamente teoria e pensamento acerca do que não é, meon em grego, do não ser, do nada. Como bem observa Juan Marin, um dos mais sensíveis e compreensivos exegetas de Tioran, o discurso teoraniano é indisfarçavelmente antiparmenídico, na medida em que, para o romeno, a existência em geral carece dos atributos do ser, e o nada não apenas é e podemos falar dele, como descobrimos que ele é um dos constituintes essenciais da existência. O logos teoraniano pode ser descrito, em chave romântica, como uma espécie de meontologia poética, uma negação criadora ou uma criação negativa, em que o pensador escritor ou filósofo artista desempenha o duplo papel de criador e destruidor crítico de sua própria obra. É uma poesis, uma autopoesis da decomposição e do fracasso, entre outras poéticas. Na contramão das filosofias otimistas, positivistas, melhoristas, finalistas, triunfalistas dos séculos 19 e 20. Podemos identificar a demiurgia verbal de que fala Teoran em A Tentação de Existir com o conceito de logologia, tomado de empréstimo de Novales, o poeta romântico alemão, por Bárbara Cassan. Logologia, opostamente à clássica ontologia, de Parmênides a Platão e Aristóteles. Enquanto o discurso ontológico celebra o ser e tem por tarefa dizê-lo, torná-lo manifesto, o discurso logológico inventa o ser. O ser, neste caso, é um efeito do dizer, não existindo fora e independente dele. O discurso logológico é demiúrgico, fabrica o mundo, faz com que advenha e assim, arrancando-se por instinto às significações estabelecidas, ao mundo herdado e às palavras transmitidas, o poeta, segundo Tioran, em busca de uma outra ordem, lança um desafio ao nada da evidência, à óptica do tal e qual. Empenha-se na demiurgia verbal. Pois bem, plasmando os conceitos de logologia e meontologia, chegamos à noção de uma meontologologia, de onde essa demiurgia verbal, de cunho gnóstico, a cósmica, infernal, catastrófica, metafisicamente terrível, praticada por Tioran. Essa forma paradoxal de pensar dizer, esse logos fragmentário e aporético, atópico e inapreensível, instaura uma problemática que não escapou a Silvi Jodô. Não estaríamos encerrados em um círculo no qual a escrita engendraria o nada que ela mesma denuncia e que se manifesta por sua vez na escrita. Tal escrita em que se nota uma vã aspiração de reintegrar uma totalidade perdida, reflete em sua forma mesma a ruptura de onde surgiu, escrita que corresponde à fragmentação do ser, que não pertence a um sistema totalitário, mas que se exercita na descontinuidade do fragmento. Essa problemática enunciada por Silvi Jodô vai muito além de uma teoria da linguagem, condensando todo um complexo temático e conceitual que circunscreve no mesmo círculo hermenêutico historicamente determinado romantismo, niilismo e gnosticismo. Ao primeiro, romantismo, corresponde o angelismo de que fala Silvi Jodô, de viés russoísta poderíamos dizer. Ao segundo, niilismo, corresponde à revolta existencial e metafísica. Ao terceiro, gnosticismo, corresponderia ao fatalismo cósmico, o acosmismo. A noção romântica de autopoieses, fundada mais na ideia de uma vontade indomável do que de uma razão diretora, por assim dizer, é problematizada em Choran, que se dedica a uma autopoética da decomposição, como já dito anteriormente. Autopoieses significa autocriação, autocriatividade, contínua invenção de uma identidade, se possível, de um nome, de uma obra, de uma ficção, ao mesmo tempo pessoal e universal. Mas no caso de Choran, ela equivale a uma autopoética da desnaturação, da dissolução, da autoaniquilação por excesso de lucidez luciferina. Criar é destruir, destruir-se. Há exemplo do criador mesmo, cuja criatura suplantaria sua autoridade e o destituiria de sua majestas. Há em Choran muita melancolia e muita ironia também. Segundo Kierkegaard, o destino do ironista é converter-se em puro nada, por excesso de possibilidades, por complacência no infinito. Na poesia romântica, diz ele, um talgenist, um imprestável, é sempre a pessoa mais poética de todas, pois, na ironia, a alma está sempre em peregrinação, assim como na doutrina pitagórica sobre o mundo, só que agora, sem precisar de tanto tempo. Esse talgenist de que fala o filósofo dinamarquês corresponde ao fracassado tchoraniano, raté em francês, ratat em romeno. Ademais, vale notar que a analogia kirkegaardiana entre o ironista e o peregrino coincide com a descrição de Peter Sloterdijk, segundo a qual a obra de Choran pode ser entendida como um conjunto de exercícios a meio caminho entre a ginástica e a assese, experimentando todas as posições do homem sem posição. O nada literário de Choran. Para concluir, sem esgotar o tema da relação entre Choran e o romantismo, gostaríamos de tecer algumas breves considerações sobre a escritura fragmentária, ironia e essa meontologologia poética, conforme definimos o logos choraniano. Jean-Luc Nancy e Philippe Lacula-Bart são os coautores de um importante estudo sobre o romantismo alemão intitulado L'Absolu Literaire, o absoluto literário de 1978. No caso de Choran, o absoluto de conotações tão teológicas, se negativiza para tornar-se Neon Literaire, um nada literário. Escreve ele em A Tentação de Existir. Na vida do Espírito, chega um momento em que a escrita, erigindo-se em princípio autônomo, se torna destino. É então que o verbo, tanto nas especulações filosóficas como nas produções literárias, revela o seu vigor e o seu nada. O estilo, o tom, o ritmo, a primazia da palavra poética, o destino literário da escrita, tudo isso já se encontra potencialmente contido nos textos romenos de Choran. Desdobrando-se e aperfeiçoando-se de um idioma a outro, a sua obra descreve um movimento introromantismos ou configurações distintas de um mesmo complexo teórico-estético que se convenciona a denominar romantismo. Do lirismo exacerbado e tempestuoso dos primeiros livros ao laconismo cortante dos aforismos e à prosa temperada de seus ensaios franceses, podemos interpretar essa transição como um deslocamento entre duas modalidades românticas de pensar, dizer e ser no mundo. O paradoxo, a atopia e a fragmentação, a ironia e a melancolia, essa apoteose do vago a que conduz a nostalgia de uma unidade desfeita, eis a condição do fracassado churaniano, esse espírito tragicamente lúcido, consciente de sua finitude, da decomposição universal e não obstante, obcecado pelo infinito, uma alma dilacerada pela consciência da queda e pela paixão do absoluto, a nostalgia desse paraíso perdido, entre aspas, que só existe no silêncio que habita a palavra, no vazio irradiante do ser.